Esse projeto ele ficou bem diferenciado, então a cozinha né, como o cliente quer mais para off-road, a cozinha ficou do lado de fora, aqui nós temos uma pontrona de um lado, do outro também né, que estou ocupando aí a pontrona, embaixo aqui a mesa né, embaixo aqui nós temos o baú, e aí mãe, outro baú, abre ali para a gente ver, deixa eu te ajudar, coloca o pezinho para cá ó, mais um baúzinho, agora fecha bem com cuidado, aqui nós temos ó, essa parte de baixo aqui, toda ficou liberada para baú, então como é flatbed ela é bem funda, o que desse lado, então dá para uma pessoa dormir aqui, o ar condicionado ali né, todas as janelas com tela eu mostrei que eu tirei blackout, não entendi como é mãe. Entendeu Pedro? Não entendi. Mãe, essa é assim mesmo também? Uhum. Aqui ó, nós temos mais armários, então ó, a parte ali de fora tem uma tulha que você acessa, que é do lado da, que é do lado ali da pista externa, então acesso por dentro e por fora. Aqui fica as baterias ó, e aqui na parte da frente o baú livre, bem fundo, por ser flatbed tem essa vantagem. Eu não entendi como é a janela mãe. E aqui a cama, ela foi feita bem grande, a tulha por fora que atravessa a camper, a cama foi feita aí em cima da tulha, então ó, deixa eu fechar aqui, aqui ó, aqui um baú. Outro baú? Sim. E lá na frente nós temos outro baú do mesmo tamanho, então essa cama ela ficou bem grande, bem, bem grande mesmo. Aqui nós temos o banheiro, então o ar condicionado, né? O chuveiro, ó, o chuveiro ele é deslizável. Entra aí dentro, Pedro, para testar o banheiro. Aí no caso o Pedro pode tomar banho aqui ó, chuveirinho, o vaso, a pia. Aqui parte normal, como normalmente as nossas câmeras. Aquela armário embaixo da poltrona que eu mostrei ali, que tem uma tulha fora, é esse daqui, ó. Então, ó, esse armário é o mesmo que eu acessei lá por dentro, ó, então você consegue acessar por dentro e por fora. Ele fica do lado aqui da nossa cozinha, ó. Então, essa camper o cliente fez mais para off-road, ele gosta muito de ficar na parte externa. Aí aqui ele pode estar armazenando, né? Então, como se fosse uma dispensa mesmo, né? Aquela tulha que eu comentei, que a cama fica sobre ela... Mãe... Que... É bem alta, né, mãe? É bem alta. Ó, aqui nós temos a geladeira. Então, ó, ele vai cozinhar aqui, ele tem acesso à geladeira. Ele... Ele tem a dispensa aqui. Ó, então, ali tá a geladeira do outro lado e aqui mais, né, um lugar aí para estar guardando as coisas. E olha isso, até... Então, quando ele precisar pegar alguma coisa, tem a luz aqui e ficou uma tomadinha externa também. Externa não, uma tomada aqui de fácil acesso, né? Conformei com o Diego, 70 centímetros por 1,20, uma média aí. Então, cabe bastante coisa. Por isso que a cama, ela puxou para frente. Essa cama, ela não fica aqui. Ela avança até aqui por cima dessa tulha. E aí, o... Nós optamos por deixar ali... Aqui, fica aqui, ó. Aqui, fica aqui, ó. Isso. Então, pelo uso aí do cliente, ele optou que a ideia é usar off-road, é ficar em mata, ficar isolado mesmo. Então, ele optou por colocar externo. Se eu falar com o sangue, não fica aqui, mãe? Isso, aham. Aqui, no caso, ó, o botijão de gás, tem uma duchinha externa. Eu consegui ver aí, mãe. Sim. O botijão, uma duchinha externa e ainda sobra um espaço. Esse modelo de camper, ele é o flatbed. Então, a gente consegue aproveitar mais. E por ser um carro grande, nós conseguimos brincar mais. Na cabine dupla, você acaba... vai ter mais limitações e também vai estar tendo os projetos padrões, né? Aqui também uma coisa que eu quero comentar. Então, entrada de água, luz externa, um todo. Essa janela também, ela é maior do que a pop-up, né? Como não tem o recorte também, você consegue trabalhar com a janela maior. E o som, né? Temos um som, foi colocado um som aqui da JBL. Quer pôr aí uma musiquinha pra... Aqui tá o rádio, ó. Uma forma de homenagem, não é um valor pra gente ter fins, né? De luz. Rádio aqui, todo o painel elétrico da camper. Aqui nós temos, ó, a elétrica toda ficou aqui também, ó. Tudo dentro do padrão, né? O padrão que nós já seguimos. Fonte carregador, o óleo, o fusível. Então, a respeito da camper, é isso. Então, aqui também tem tomadas, ó, de fácil acesso. Tomada 12 volts. Projeto aí diferenciado pelo tipo de carro. Foi o primeiro modelo flatbed. Espero que tenham gostado. E esse projeto aí, ele ficou bem, bem assim, caracterizado, né? Com algumas, aí com o tipo de viagem que esse cliente pretende estar fazendo. Então, é isso. Espero que gostem, curtam o vídeo. Comentem o que acharam desse projeto. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.